Não vou me dar a página Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar E se para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Em vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Não adianta nem Tentar não vai ter volta Não adianta nem Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer ficar E se para com esse vai e volta E se vai e volta E se vai e volta Obrigadinho